Amigos, antes dos grandes jogos, tanto os clubes, os integrantes dos clubes, das equipes, como os torcedores procuram encontrar razões que justifiquem o otimismo ou a precaução com o acontecimento que vem logo ali, como no caso de hoje, entre São Paulo e Grêmio, pela Copa do Brasil. Será um jogo extraordinário. É o que todos nós imaginamos, é o que todos nós queremos, é o que todos nós estamos aí na expectativa que aconteça. Os treinadores, especialmente o Renato Portalupe, ele tem algumas precauções que está tomando com relação à definição da equipe. Isso ele faz normalmente. Imagina agora que ele tem alguns problemas que surgiram, mas que ele já tem a solução definida, é claro. Então, ele apenas retarda a informação para tentar prejudicar o adversário. O adversário não, o adversário já é diferente, ele costuma anunciar tudo antecipadamente. É o caso do Fernando Diniz, vamos aguardar pelo jogo de hoje para saber. Mais uma vez, se esconder o jogo, se esconder a informação, se esconder detalhes daquilo que se propõe fazer no jogo, ajuda ou não ajuda? Mas antes eu quero te fazer um pedido. Dá um like, ativa o sininho, te inscreva no canal, venha para cá, traga a tua opinião. Eu sou o Darcy Filho. Olha, Grêmio e São Paulo, São Paulo e Grêmio, não interessa o local do jogo. É sempre um grande acontecimento. É um encontro de tricolores, tricolores. E hoje nós temos ambos disputando uma fase que encaminha para a final da Copa do Brasil. E nesta competição o Grêmio está muito bem. Está muito melhor do que o São Paulo ao longo da história. O Grêmio só é suplantado pelo Cruzeiro. O Grêmio ganhou cinco vezes a Copa do Brasil e o Cruzeiro ganhou seis vezes a Copa do Brasil. E o São Paulo está aí tentando ganhar uma Copa do Brasil, tentando se aproximar de um dos líderes da competição. É que o mata-mata, a competição, a Copa, ela tem características diferentes dos campeonatos. O São Paulo, por exemplo, está muito bem no Campeonato Brasileiro. Tem jogado melhor do que na Copa do Brasil, embora na Copa do Brasil tenha eliminado o Flamengo. Mas isso aí é um outro problema. É uma outra questão para ser resolvida logo ali na frente. Logo ali na frente, que já é hoje contra o Grêmio, né? Saber se confirmará o que fez anteriormente ou não. É por isso que a Copa do Brasil, ela tem peculiaridades. Ainda este ano, ela não tem a questão do saldo de gols. Porque quando tinha o saldo de gols, ainda era mais complicado. Hoje não. Hoje o gol não é qualificado e a competição ficou um pouquinho mais equilibrada. O jogo de casa tem o mesmo valor do jogo de fora de casa. Com o gol qualificado, não. Com o gol qualificado, quem dava o equilíbrio era o número de gols. Então, 1x0 o Grêmio ganhou em Porto Alegre. É um resultado bom. É uma vantagem de 1x0. Ele é simples. O Grêmio no 0x0 já está classificado para a próxima etapa. Empatando o jogo, aí já fica uma situação mais difícil. Empatando o jogo, não. Empatando o resultado, 1x0. Aí já fica, vai para os pênaltis. Então, são as questões diferentes hoje da Copa do Brasil com relação ao que era. Por isso que quem não ganha em casa na Copa do Brasil, dificilmente ganha fora de casa. O Grêmio já ganhou em casa. Então, tem boas possibilidades de ganhar fora. O São Paulo vem com problema. Especialmente o Reinaldo, que é a sua grande baixa da lateral esquerda, que é um jogador que dá muita força ao setor, dá muita vigor ao setor, faz o São Paulo uma equipe bem mais forte por ali. O Grêmio tem outros problemas. Não tem o Jeromel. Vamos ficar um a um. Não tem o Jeromel, que é um atleta que também dá muita consistência ao setor defensivo, dá muita segurança, é o capitão. Então, é um vencedor na sua carreira. Então, nós estamos diante desta situação hoje. Mas, para Grêmio e São Paulo, o número de ausências importa menos, porque ambos têm bons grupos de jogadores. Se eles não são grupos extraordinários, os grupos são próximos. São bem próximos. Você olha a qualidade de um... No Grêmio, por exemplo, você olha um lateral esquerdo, tanto faz jogar um quanto o outro, é a mesma coisa, é a qualidade. Na lateral direita, bem ali, quando o Orejuela não joga, é que o Grêmio perde um pouquinho. Mas, como o Renato considera o Orejuela reserva, então, também não perde nada. Então, se tenha, assim, as noções do que possa acontecer num jogo como esse, e o fato de levar ou não em consideração as ausências. O que vale, sim, é a concentração, é a pegada, a determinação, é o objetivo, é saber o que está disputando, é não perdoar na hora de definir a jogada, é jogar sério, jogar sério não é ser desleal, não é chegar junto, não, não, tem que chegar antes. Ganha o jogo no mata-mata. Quem chega antes na jogada, quem define o lance primeiro. É assim que vão São Paulo e Grêmio nesta busca para o jogo de hoje à noite. Agora, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu acredito na vitória do Grêmio, eu acredito que o Grêmio passa para a próxima etapa da Copa do Brasil pela história, pela biografia, na competição, porque o Grêmio encarna muito mais esse sentimento do mata-mata. O Grêmio cheira mata-mata, eu já falei sobre isso. E o São Paulo vai na busca de uma qualificação nesse tipo de disputa. Vamos esperar, vamos aguardar até hoje à noite para saber quem decide, ou com o Palmeiras ou com o América Mineiro. Lá é uma outra parada, uma outra situação. Esta do Grêmio e do São Paulo é que nós estamos vendo um pouco mais de perto. Vamos aguardar, eu acredito no Grêmio.